Representantes de movimentos de defesa socioambiental e parlamentares da Frente Ambientalista realizaram nesta quarta-feira um ato contra o decreto do governo federal que extinguia a Reserva Nacional do Cobre e Associados, a Renca, localizada na Amazônia. Eles receberam várias ONGs e apresentaram 700 mil assinaturas contra a decisão de liberar a área de mais de 4 milhões de hectares para a exploração de mineradoras privadas. A Justiça Federal suspendeu a decisão nesta quarta, mas a pressão sobre o governo continua. O meio ambiente, nos últimos tempos, virou moeda barata de troca em troca de votos e favores políticos. O que a gente está denunciando hoje aqui começa por esse decreto que abre áreas intactas da Amazônia para o desmatamento, para a exploração florestal, para a ilegalidade de exploração mineral. O presidente Michel Temer substituiu na terça-feira o primeiro decreto de 23 de agosto por um novo texto incluindo maiores precisões sobre medidas de proteção ambiental, mas que não mudam o fundo da questão. Parlamentares da oposição não se mostraram satisfeitos. Nós tivemos uma decisão positiva da Justiça, tomamos conhecimento há pouco dessa decisão, suspendendo a decisão do governo, mas queremos dizer que isso não para a nossa mobilização, porque nós sabemos que a luta vai continuar nos tribunais e nós temos muita luta pela frente para, de fato, fazer o governo recuar de verdade. É fundamental trazer luz à realidade do Brasil. Nós estamos com o Brasil sendo desmontado, desmontado literalmente, e agora com entrega das suas reservas. O governo busca ampliar o setor de mineração como parte de seu plano para tirar o país da recessão. A reserva de Renca compreende, entre outras, nove zonas protegidas em razão da rica biodiversidade, assim como territórios de tribos indígenas. A reserva de Renca compreende, entre outras, nove zonas protegidas em razão da rica biodiversidade em razão da rica biodiversidade.